O Atlético Mineiro anunciou que a Arena MRV vai estar presente num dos jogos mais populares do mundo. Só que não tem a ver com futebol, não. Tem a ver com a galera do game. A gente tá falando de e-sports, né? Os esportes eletrônicos. Ah, entendi a charada. A Arena MRV, Elisa, vai estar no jogo Fortnite, que é um dos mais populares, né? Pra quem gosta desse tipo de atividade. Isso faz parte de um projeto ainda maior chamado Galoverso. A Arena MRV e também referências ao Atlético Mineiro vão ser incluídas em outros jogos, além do Fortnite, em um futuro bem próximo. O lançamento dessa parceria entre Galo e a empresa IM Design acontece hoje lá em Belo Horizonte. E a gente já tem um spoilerzinho, um teaserzinho do que vem pela frente aí. Olha que legal, né? Muito bom ver as equipes entrando também nos e-sports e investindo pesado pra isso. Totalmente. Muita gente apaixonada e dedicada nesse mundão do esporte.